E hoje vamos de comprinhas, Shopee, gente, desse smartwatch maravilhoso da loja Codes.br. Peguei ele na cor rosa e ele vem todo desmontadinho assim, e aí depois é só colocar as pulseiras. Vem com protetor lateral também e o carregador USB. Eu amei! Quem quiser o link é só me pedir e já me segue para mais dicas.